a ser julgado pelo colegiado. Ontem foi dia de sessão plenária no Supremo. Quem presidiu foi o vice-presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, já que o presidente e ministro Joaquim Barbosa está na Costa Rica participando da conferência da Unesco sobre liberdade de imprensa. Os ministros rejeitaram denúncia contra o deputado gaúcho José Otávio Germano. Ele era suspeito de participar de um esquema de desvio de dinheiro do Detran do Rio Grande do Sul. No plenário, a defesa de José Otávio Germano apresentou os argumentos para que os ministros não recebessem a denúncia. Entre as alegações, a impossibilidade de seguir com o inquérito porque foram usadas provas ilícitas quando houve a violação dos sigilos bancário e fiscal do parlamentar. Além disso, segundo o advogado, caberia somente ao Supremo Tribunal Federal investigar o caso, por se tratar de um deputado federal. O que se quer é que não se usurpe do Supremo Tribunal Federal a competência para decidir se separa ou não o processo. Se se deixa aqui apenas aqueles que têm foro por prerrogativa de função, mas não que o juiz de primeiro grau se antecipe e faça isso usurpando competência do Supremo. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo recebimento da denúncia e destacou que não houve nenhuma irregularidade no processo de investigação. Quando as investigações foram iniciadas, não havia quaisquer indícios da participação do denunciado no esquema criminoso. Tanto que não foram requeridas quaisquer diligências investigatórias, ainda que indireta ou obliquamente relacionadas ao acusado. Seja no curso da investigação, seja quando deflagrada a operação policial, nada foi requerido que o atingisse. Ele ressaltou que por meio do esquema foram desviados mais de 44 milhões de reais. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi pela rejeição da denúncia, porque o processo deveria ter ido logo para o Supremo Tribunal Federal e não permanecido na Justiça comum. Ainda que os elementos de prova produzidos sob supervisão do Juiz Federal de Santa Maria possam ter amparado a deflagração da ação penal contra os demais acusados, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal traz como consequência a inviabilidade das documentos operarem sobre a esfera penal do hora denunciado. O ministro Luiz Fux votou pelo recebimento da denúncia e justificou. A investigação não ficou centrada na pessoa do parlamentar que tem o foro de prerrogativa aqui no Supremo Tribunal Federal. Por essa razão é que os outros 40 denunciados, os outros 40 partícipes dessa empreitada narrada com minudências pelo Ministério do Povo foram todos eles denunciados. O que significa dizer que a materialidade ficou sobejamente comprovada, assim também os indícios. O voto de Fux foi vencido e por maioria o plenário rejeitou a denúncia. É inadmissível que uma vez surgindo o envolvimento detentor de prerrogativa de foro, se prossiga nas investigações. O Supremo há de estar preso a princípios para que situações como a presente não se repetam. Lewandowski ressaltou a possibilidade de uma nova denúncia por parte do Ministério Público. Outra questão analisada pelos ministros do STF foi um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida em que a Pronor Petroquímica questiona uma decisão do STJ que não aceitou a desistência de um mandado de segurança mesmo depois da sentença já proferida. Nós temos duas decisões absolutamente conflitantes. Uma em que há três anos atrás já tivemos homologação da desistência desse mandado de segurança. Nós temos hoje um mandado de segurança onde se discute a possibilidade ou não de desistir. E nós temos hoje uma ação ordinária onde já foram produzidas todas as provas necessárias, mas que está suspensa em primeira instância pelo juiz federal em razão desse julgamento aqui de hoje. O relator ministro Luiz Fux negou o pedido, assim como o Marco Aurélio. O mandado de segurança é dirigido contra um ato da administração. E a própria administração pública procura manter a rigidez dos fundamentos daquele ato que foi atacado por um mandado de segurança. Isso não é um processo só do interesse da parte, isso é um processo do poder público. Mas, por maioria, o plenário decidiu que é possível desistir de um mandado de segurança após a sentença já lançada. Os argumentos trazidos pela defesa foram aceitos pelos ministros. Um inquérito para apurar supostos crimes praticados pelo então governador do Mato Grosso, Jaime Veríssimo de Campos, e outros acusados, também entrou na pauta de julgamentos desta quinta-feira. Eles teriam desviado verbas da União. O julgamento foi adiado para que os ministros pudessem analisar melhor a questão levantada pelo ministro Celso de Mello quanto a um dispositivo do Código Penal que trata do aumento da pena quando o acusado for governador. Vamos agora a um rápido intervalo. Obrigado.